Ó Deus eterno e santo, vem conosco a gritar Derrama teu Espírito sobre nós deste lugar A ti rendemos glórias pela paz que vem da cruz Por ter-nos concedido vida eterna em Jesus Recebe, Pai querido, nossa humilde adoração Por tua eterna graça que nos trouxe salvação Em ti nós descansamos, rei eterno e criador Pois pela fé buscamos uma pátria superior